Agradecer aos membros do painel por essa apresentação excelente. Para quem tiver ainda perguntas, lembrem que ainda existem os espaços de networking. Nas pausas do café temos os membros do painel, o evento todo, então podem perguntar diretamente. Se me permitirem, para agradecer aos membros do painel, a Cristine, Ariel, Álvaro, Alejandro, uma salva de palmas para eles. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Convidamos vocês a sair aqui. Vamos continuar com a apresentação do Oscar, que vai falar sobre o estudo do RIRS do Sul Global. Obrigada. Deixe-me fazer um pequeno breve anúncio. Temos alguns representantes da Universidade de Gotemburgo da Suécia que estão fazendo um estudo sobre os registros regionais de números de recursos numéricos no Sul, ou seja, sobre LACNIC, AFRINIC e APNIC. E quero entender um pouco de onde emana a sua legitimidade, quais são as expectativas que a comunidade tem a nosso respeito. Não é um estudo que nós estejamos solicitando, mas foi muito interessante conhecer os resultados e, obviamente, estamos facilitando esse esforço. Obrigada. 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 Então, talvez vocês recebam alguma mensagem para convidá-los para ter uma conversa, de repente, nos corredores. Então, estejam confiantes, conversem com eles. Isso é algo voluntário, logicamente, mas podemos estar muito interessados nos resultados deste estudo produzido pela Universidade de Gotemburgo. Muito obrigada. Obrigada.